Agora, crianças, nossa aulinha hoje, quinta-feira, alfabetização. E a tia, nós estamos trabalhando o nosso número 1. Olha aqui ele. 1, ali tem um peixinho. Vocês viram, crianças? Agora, crianças, olha nossa alfabetização de quinta-feira, o nosso número 1. Esse daqui, ó, é vermelhinho, turminha, tá vendo? E referente ao número 1, a gente tem um peixe, tá vendo, ó? Um peixinho, tá vendo? Um número 1, um peixinho. Lembra da mãozinha? Temos a nossa mãozinha, a gente vai fechar os dedinhos e vai deixar só o indicador. Num 1, tá vendo, turminha? Agora, nós vamos fazer, treinar a escrita do número 1, tá? A tia vai fazer aqui e vocês façam aí, tá bom? Ó, crianças, vamos fazer? Lembra aqui, ó, pauzinho sobe, pauzinho desce. Tá vendo, crianças? De novo, pauzinho sobe, pauzinho desce. Novamente, pauzinho sobe, pauzinho desce. Vamos fazer de novo, ó. Pauzinho sobe, pauzinho desce. Vamos passar o dedinho, ó. Pauzinho sobe, pauzinho desce. Tá vendo? Pauzinho sobe, pauzinho desce. Número 1. Aqui, representando o número 1, a tia vai fazer um círculo. Lembra do círculo? Ó, um círculo. Tá vendo, crianças? Nossa aulinha de quinta-feira. Agora, nós vamos para a atividade no caderno. Agora, crianças, a atividade no caderno. Vamos treinar o número 1. Olha aqui o número 1. Ó, o número 1. A alzinha sobe, desce. A tia trouxe aqui para a gente revisar, ó. Um triângulo. Tá vendo, crianças? Triângulo. Um triângulo. Lembra? Um retângulo. Tá vendo? Possui dois lados menores e dois maiores. Um quadrado. Possui quatro lados iguais. Verde. Um círculo. Um círculo. Redondinho, sem pontinha. Tá vendo, crianças? Agora, vamos fazer? Vamos treinar? Aí, vocês podem estar fazendo do jeitinho de vocês, tá, crianças? É bem simples o número 1. Ó. Pauzinho sobe. Pauzinho desce. Pauzinho sobe. Pauzinho desce. Pauzinho sobe. Pauzinho desce. Pauzinho sobe. Pauzinho desce. Pauzinho desce, tá vendo? Nosso número 1. Agora, crianças, nós vamos para a apostila na página 2. Turminha, nossa apostila na página 2. Página 2, tá bom? Com a ajuda da professora ou do responsável, recorte de revista a letra inicial do seu nome e cole dentro do coração. Olha aqui, crianças. Depois, ó, vocês podem fazer um lindo colorido no menino, tá vendo? No menininho. Pode estar pintando o coração antes de colar a letrinha inicial do seu nome. Se o nome for composto, você vai colocar as duas letrinhas iniciais dos dois nomes de vocês, tá bom, turminha? Lembrando que para fazer as atividades, sempre com o auxílio do responsável de um adulto, tá bom, turminha? Tudo bem? Vamos fazer bem bonito. A tia Elisângela vai fazer aqui e vocês façam aí, tá bom, turminha? Bem bonito. Vamos dar um tempinho. Olha, a tia Elisângela fez aqui, ó, tá vendo? Na página 2, a apostila, a letrinha inicial do meu nome. A letrinha do nome da tia, a letrinha E. É o E de Elisângela, de escola, de elefante, tá bom? Se vocês quiserem também, vocês podem estar tentando fazer a letrinha inicial do nome de vocês também. Lembra que a gente está trabalhando na rodinha, a fitinha? Ó, aqui é a letrinha inicial do nome da tia Elisângela, tá bom? Vocês façam aí, tá bom, turminha? Podem estar tirando foto e estar mandando para a tia Elisângela, tá bom, meus pequenos? Viu? Beijos, até a próxima aulinha. Tchau, tchau. Obrigado.